O site do Ministério da Saúde é alvo de ataque hacker. A página saiu do ar e usuários não conseguem acessar. Os responsáveis pela ação pedem resgate pelos dados copiados. O site do ConectSus também foi atingido. A Vanessa Lima está aqui com as informações pra gente. Vanessa, e aí? Qual que é a notícia? Que loucura tudo isso? Boa tarde. Boa tarde, Gotino. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando ao Balanço Geral São Paulo. Pois é, Gotino. Foi durante a madrugada um grupo que se auto-intitulou como Lapsus invadiu a página na internet do Ministério da Saúde, capturou todas as informações, excluiu e ainda deixou uma mensagem ali num tom de chantagem. Caso o Ministério gostaria de recuperar esses dados, que deveria entrar em contato com eles por meio de um e-mail. E isso acabou prejudicando principalmente o acesso àquele que a gente chama do passaporte da vacina, o comprovante de vacinação virtual, que fica ali no site do Ministério da Saúde, por meio da página do ConectSus. Esse comprovante, inclusive, começaria a ser exigido a partir de amanhã para pessoas que quisessem entrar no Brasil. E agora há pouco, a gente ouviu o secretário-executivo do Ministério da Saúde que disse o seguinte, que a cobrança desse chamado passaporte da vacina para entrar no Brasil, que seria a partir de amanhã, que vai ser adiada para o próximo sábado. Ele não deu muitos detalhes, até falou que não poderia dar muitos detalhes em relação a esse problema, a esse crime, mas que vai ter uma coletiva ainda hoje para explicar melhor, falar o que as pessoas precisam fazer. Até dar um exemplo, né? Aqui na Câmara a gente costuma, sim, mostrar por meio do aplicativo ConectSus que a gente está vacinado com as duas doses para poder entrar. Hoje eu estou aqui na Câmara para uma cobertura aqui mais cedo. E hoje a gente teve, então, que apresentar o cartão físico. Portanto, essa cobrança do comprovante de vacinação por meio virtual fica suspensa e as pessoas que quiserem entrar no Brasil ficam liberadas para entrar até mesmo sem nenhum comprovante de vacinação por pelo menos os próximos sete dias. Gotino. Eita, é cada uma, hein, gente? Isso aí vai dar o que falar, hein? Isso vai dar o que falar, um ataque hacker e agora não tem como checar, o pessoal tem que levar o cartão físico. Situação essa que chamou a atenção de todos aí, tanto o site do Ministério da Saúde quanto esse ConectSus que é importante porque ali tem a tua vida agora em relação à vacinação sobre o coronavírus.